Música Estamos aqui no estúdio com o agricultor urbano Eduardo Fehrman. Ele faz parte do projeto Lixeira Viva e vai nos contar um pouco sobre o seu trabalho. Olá Eduardo. Olá. Fale para nós como funciona o Lixeira Viva. Bom Daniel, o nosso projeto ele tem a intenção primeiro de recuperar o saber perdido, que é o saber das nossas avós, que cuidavam muito bem do seu lixo, do próprio quintal, sem a dependência de um caminhão de lixo ou de um aterro sanitário. Então o que a gente faz é um diálogo entre o saber tradicional de ficar com o lixo em casa, com as técnicas mais avançadas que nós temos, de científicas, de processo de compostagem. Então a Lixeira Viva, ela consiste nessa união, nesse diálogo, de como que a gente pode cuidar do nosso lixo no próprio quintal, transformando ele em adubo através de processos de verme e compostagem. E para fazer isso em casa, quem não tem tecnologia, nada, você tem alguma dica? Olha, é muito simples, na verdade. O que a gente precisa é de simplesmente manter um equilíbrio. Todo o material orgânico na natureza, ele se degrada facilmente porque ele está em equilíbrio com o resto. O que nós fazemos na compostagem é simplesmente manter esse equilíbrio. Então como é que nós fazemos isso? Nós temos um material muito rico em nitrogênio, que são os restos de alimentos, as cascas, as frutas, que nós jogamos fora, que na verdade não é fora porque isso vai cair na cabeça de alguém. E o que nós fazemos com ele é colocá-lo em equilíbrio com um outro elemento, que é o carbono, que nós temos como fonte as folhas secas, as paras de gramas, até mesmo a folha de papel. E quando nós fazemos essa união entre o nitrogênio e o carbono, entre o material que está seco e o lixo orgânico fresco, nós temos uma reação química acontecendo ali, que faz com que esse material não se apodreça, mas ele se decomponha naturalmente. E esse processo a gente pode realizá-lo em qualquer lugar, seja num canto do jardim ou mesmo num recipiente fechado, que é possível de se ter mesmo dentro de um apartamento. De certa forma, a sociedade se acostumou a pensar o problema do lixo através dos aterros. O que o projeto pensa a respeito dessa situação? Olha, o aterro sanitário foi uma medida que teve o seu papel em determinado momento para tentar resolver o problema do acúmulo de lixo nas cidades. Porém, o resultado que nós tivemos com o aterro sanitário é uma contaminação muito grande, tanto de solo quanto de água. Hoje, o rio Iguaçu, no trecho de Curitiba, é o segundo rio mais poluído do Brasil, perdendo somente para o rio Tietê por causa da poluição gerada pelo aterro da Caximba, que vete o seu chorume ali dentro. Então, qual é a efetividade do aterro sanitário? Ela é muito pequena. Ela tira, na verdade, o lixo dos nossos olhos, mas ela não resolve o problema, porque ela mantém ali o material por vários anos, gerando gases tóxicos, gerando degradação de solo, degradação de rios e criando um problema ambiental muito grave. Então, a pergunta que nós temos feito, e é uma pergunta que várias pessoas têm feito ao redor do mundo e o Brasil também tem mudado a sua postura, é que se não existe uma maneira mais eficiente de lidar com os nossos resíduos orgânicos, já que eles constituem, até 60% do lixo gerado em uma residência, ele é de matéria orgânica, e que ele pode ser processado de um jeito muito mais eficiente do que o aterro sanitário. E vocês têm tido participação da sociedade e das pessoas nesse projeto? Sim. O nosso trabalho, ele começou muito pequenininho dentro da nossa própria casa. Alguns amigos que aderiram à ideia e começaram a fazer a compostagem, a vermicompostagem na sua casa. Alguns em residências, outros em apartamentos. E a ideia pegou. Várias pessoas começaram também a pedir, a pedir orientação de como fazer, de como cuidar do seu lixo. Essa é uma ideia que a gente trouxe de inspiração, de uma prática que já vem ocorrendo em outros países, como a Austrália, países europeus, os Estados Unidos também, onde a compostagem do lixo doméstico dentro de casa, ela não só é uma recomendação, como em alguns casos é uma política pública. E inspirados nisso, nós começamos a fazer esse trabalho. E muita gente hoje tem aderido também à prática, e tem adquirido kits de compostagem, tem feito o seu kit de compostagem. No nosso blog, nós ensinamos as pessoas a fazer, tanto como nós comercializamos também os kits para quem está aqui em Curitiba. E essa ideia, ela deu tão certo que hoje nós temos grupos levando essa iniciativa em outras cidades brasileiras e também em outros países da América Latina. E para entrar em contato com o projeto, como funciona? Olha, existem dois canais. Existe o nosso endereço, onde as pessoas podem ver o que acontece na prática, que fica aqui em Curitiba, no bairro do Moçunguê, e um canal que tem para chegar até lá é o nosso blog, que é umaquintanacidade.wordpress.com. E o outro canal é o nosso telefone mesmo, a pessoa pode ligar, pode pedir informação. No nosso blog também existe uma rede virtual, onde as pessoas podem ter acesso a manuais, a vídeos, que ensinam todas as técnicas também, e um canal também, onde elas podem adquirir os produtos que a gente comercializa. Muito obrigado, Eduardo. Por nada. Obrigada, Eduardo. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1.up.com.br. Até a próxima. Até lá. Tela 1 de hoje fica por aqui. Tela 1 de hoje fica por aqui.